Eu divulgo Fala galera, beleza? A partir de hoje nesse canal você vai encontrar dicas e curiosidades sobre skins de uma forma completamente gratuita Então quando você vê essa minha cara feia, não pula, que vai ser dicas se você curte esse mercado E se você quer vender ou comprar suas skins de forma justa, saindo fora dessas lojas e vender para outras pessoas que querem comprar por um preço justo Participe de nossos grupos do WhatsApp e Telegram que vai estar aqui no link fixado nos comentários Beleza? Bom vídeo aí, valeu, é nóis! Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook Valeu, um abraço do bruxo! Que segurança que ele me transmite véi Boa gris, bora aí Boa gris, bora, bora Já dei aquela olhada né? Mano, eu tô B, que bala B que ela cara, que bala B Passando L mais um em uma cadeira Tem liga aqui, dentro da liga Passando L, dois Vou te baitar, eu peguei Dois leve, dois leve Bem em cima Que isso Tá, tá faltando o seu irmão fazendo aquele famoso Nossa Palazzo, palazzo Entrou todo mundo, vai, vai Palazzo, palazzo Ele não entrou, palazzo não entrou ele Nossa, ele tomou um tapão na cara Ai, outro Que isso? Caraca, outro Nossa Ai, meia Cuidado, é o demônio embaixo Que merda Que merda Tem, eu tô muito cego, entendeu? Morri Entrou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, full control my friend Full control my friend Nada a meia, nada a meia Bangou da A, cara Carroço, carroça, dois carroças O outro vai passar agora, carroça E tem um B Fazendo a galera debochar legal Essa porra da carai Ah, spray transfer Ele tava tapete Ah, vou até ver o replay, irmão Fizeram o molotov carro Pega um passando o buraco Tem dois, dois cara fundo Meio de alpha ainda bastante Mais um fundo Tem dois Tem dois Isso ai, não sei Gostei, tá na fundo também Gostei do fundo Não Não esperava por essa Tem um Qzinha Tem um Qzinha Fogo a B Pulando B Toma tiro um Nossa, ficou 3L, 3L, 3L Toma tiro outro Toma tiro outro Toma tiro outro Tem 3 tagueado Toma tiro Pode ir já Nossa Mentira do caralho Ai que Nossa Meu Deus me patrou Vamos matar, vamos matar, vamos matar O que é isso? Tira a cara, deixa a cara Caralho Tô muito bem Viado Trova um ai Trova um ai Trova um ai Isso ai Falasse caverna e ligou Eita porra Um fogo Eita porra Ele dá outra Ele dá outra Ele dá outra ai Não dá, o cara não aparece Caralho Eita porra Essa mira é muito roubada Tá na hora de morfar Tá bom Azul e um Ah não Toma Tá na hora de morfar Eu falei Tá na hora de morfar Na esmorfa fi Tá Power Ranger vermelho Caralho 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 Mais um mais um mais um Palácio Ah meu O meu Meio É meu Vô pegar o pick do bandido Alguém no meio Pode entrar né Pode Pra ir pro palácio Entrou na, entrou na Entrou na, caverna Caralho Tem mais, tem mais Ai caramelo Ai papito Negão Willman no pula Não faz nada Mercado, tá com o cara maroto, pode vir, que cê é mais um aqui, hein? Tem mais um no mercado aqui, né? Mais outro, dois CT. Nossa, eu tô chegando ainda na B. Planta pro L, vai pro meio. Mercado um já, os dois. Muito bom, muito bom. Nossa, não é esse, tá? Nossa! Opa, outro. O cara não quer flash. Tem flash em meio alguém? Tem, tem, tem. O cara? Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tá esperto, mano. Matou cego. Meio tem um. É o do meio, esse. Mocadão. Pagaram. Palácio. Dois palácios e três camelos. Comendo cabecinha. Tanduíche, Flamel. Tanduíche. Tendo. Boa, mano. Vai, vai, vai. P aqui também. Pega pé invertido aí. Não, ele tá te pegando. Fica aqui, fica no canto, fica no canto. Fica dois. P, voltei. Tô indo contigo. Tô indo contigo. Eu vou cair, vou cair rato aqui, tá? Bora. Tá sábio. Vou picar o rato rápido e vou tá... Piciar de uma flash depois. Tô tento. Olha aí, garrafa. Vou pedir aqui. Morreu o rato. Olha a pedra. Vai, vai que tô pronto aqui, ó. Olha a pedra. Opa. Olha a pedra. Aí. Vamos embora, vamos embora. Viagem a Ribeiro. Chama. 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 Olha a pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você. Seu emocional estava abalado. Ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário. Trabalhar seu lado emocional in-game. E claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil. Você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo. Acesse já o link da descrição.